Fala galera, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal Lord Canyon Passeiozinho, rotineiro com a Atena, Ateninha tá aqui ó Já correu pra caramba, já puxou pra caramba, agora ela tá ali de olho nos frangos É, tem umas galinhas soltas Atena, vem Ela tá querendo pegar as galinhas ali Chegando em casa agora, né, mostrar pra vocês um pouquinho da Atena Como é que ela tá, como é que ela tá ficando Aí ó, seis meses Seis mesesinho, olha lá Olha a postura dessa menina Uma menina, seis meses ainda Vem pra cá filha, que vai passar a moto Muito tranquila, a gente não tem problema nenhum com ela Em relação a correr Passou uma moto aí, a gente teve que pausar o vídeo, né Então, é... Era essa a mensagem que eu queria passar, muito tempo sem gravar vídeo Queria mostrar pra vocês como é que essa menina tá ficando Desenvolvimento dela, né A gente acabou de chegar da rua Ela fica ansiosa Querendo cheirar os portões onde tem cachorro Querendo ir em cima dos cachorros que estão na rua Ela tá em aprendizagem, né Tá fazendo muita arte dentro de casa Tá comendo tudo Tá quebrando tudo Me deu um presente Eu comprei um chinelo há poucos dias atrás Porque o primeiro ela já tinha comido E quando foi ontem Pra minha surpresa, eu esqueci o chinelo do lado de fora E ela também comeu Então eu tô aí, ó Tendo que ir na rua de tênis Por conta da Atena Né Atena? Mas faz parte, a gente sabe Que é assim mesmo que funciona Pessoal, quero começar agradecendo A você que tá aí dando uma força no nosso canal Acreditando no nosso trabalho O videozinho de hoje é bem curto Tá, pessoal? Não esquenta não A gente tá com problema de tempo Problema pra conseguir gravar Problema pra conseguir passar pra vocês o nosso dia a dia Então, o video de hoje é pra mostrar um pouquinho dessa menina Um pouquinho do crescimento dela A Ateninha tá aí com seis meses É uma filhota linda Tá linda demais Vem cá, filha Vem aparecer aqui no video Vem cá Fica em pé O pessoal quer te ver Né? A Atena tá com seis meses Indo pra sete já Dia 25 Né? É uma Cadela que tem trazido felicidades aqui Pra minha casa Pro nosso canil Pro nosso canal Então, só tenho a agradecer Agradecer a você Aí que Ajudou Né? A gente a alcançar a marca de 200 inscritos A gente já passou de 200 inscritos E um detalhe Legal é que a gente passou 200 inscritos Nesse período que a gente tá sem gravar Né? Então, eu quero agradecer a você Eu vou mostrar um pouquinho Né? Vou botar uns videozinhos aí Que a gente grava Porque todo dia a gente sai Pra ir na padaria com a Atena Pra exercitar ela um pouquinho Brincar com ela um pouquinho Né? E eu quero Esse video é de agradecimento Pessoal Agradecimento Porque é um canal muito recente É um canal muito novo E vocês estão ajudando a gente Estão dando essa força Tá? Eu tinha prometido Eu vou deixar pra falar No finalzinho Porque eu sei que tem muita gente Que não assiste o vídeo até o final E eu tinha prometido Assim que batêssemos 100 inscritos Sortear uma caneca Né? E eu não consegui fazer isso Né? Eu infelizmente não tive esse tempo Mas agora é um compromisso Né? Você que está assistindo esse vídeo Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixe o seu like Tá? Ative o sininho das notificações Pra você estar recebendo As novidades do Lorde Canyon E nós vamos sortear Um presentinho pra você Que é aqui inscrito no canal Né? Nós vamos sortear uma caneca de porcelana Personalizada Com a logo do canal E com a sua foto com o seu dog Beleza? Então a gente vai fazer um vídeo É bem específico Onde você vai comentar nesse vídeo Eu vou pegar o nome de cada pessoa Que comentou nesse vídeo E vou gravar um terceiro vídeo Fazendo o sorteio Né? E deixando o meu contato aí Pro pessoal que Pra quem ganhar Né? Essa caneca É uma caneca muito bonita Que a gente está ganhando Né? De uma outra empresa Que a gente vai estar falando mais na frente Né? Então deixe o seu like Ative o sininho das notificações Valeu? Pessoal Só quem estiver inscrito No canal É que vai estar participando do sorteio Valeu? Não adianta comentar A gente vai estar verificando Né? Os inscritos do canal O pessoal que está gostando do trabalho Né? A gente vai fazer esse sorteio Pra dar esse presente Nós ganhamos de presente E estamos dando de presente Valeu? Nunca se esqueça Não é a raça E sim como você cria Não é a raça Não é a raça black Não é a raça Banana